Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Começa agora mais um programa Palavras de Francisco Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a vida nova em Jesus e o tema do nosso programa hoje é As Três Ações da Misericórdia Divina em Nós O Senhor Ressuscitado aparece aos discípulos e a eles que o tinham abandonado oferece-lhes a misericórdia mostrando as suas chagas As palavras que lhes dirige estão cadenciadas por uma saudação que aparece três vezes no Evangelho de hoje A paz esteja convosco A paz esteja convosco é a saudação do ressuscitado que vem ao encontro de todas as fraquezas e erros humanos Vamos então seguir as três saudações de paz de Jesus Nelas descobriremos três ações da misericórdia divina em nós Esta, em primeiro lugar, dá alegria Depois, suscita o perdão E finalmente, consola no cansaço Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus dá alegria Uma alegria especial A alegria de se sentir gratuitamente perdoado Quando, ao entardecer do dia de Páscoa Os discípulos veem Jesus e o ouvem dizer pela primeira vez A paz esteja convosco Alegram-se Estavam trancados em casa com medo Mas também estavam fechados em si mesmos Dominados por uma sensação de fracasso Em segundo lugar, Deus perdoa tudo Tudo e sempre Somos nós que nos cansamos de pedir o perdão Mas Ele perdoa sempre E vós deveis ser canais deste perdão Através da vossa experiência de ser perdoados Não é necessário torturar os fiéis Que chegam junto de vós com os seus pecados Mas entender o que lhes acontece Escutar, perdoar e dar bons conselhos Ajudando-os a seguir em frente Deus perdoa tudo Não é preciso fechar aquela porta Por fim, sobre o consolo de Deus no cansaço A paz esteja convosco Repete o Senhor pela terceira vez Quando volta a aparecer oito dias depois aos discípulos Para confirmar a fé fadigosa de Tomé Tomé quer ver e tocar E o Senhor não se escandaliza com a sua incredulidade Mas vem em ajuda da mesma Coloca o dedo aqui E vê as minhas mãos Não são palavras de desafio Mas de misericórdia Jesus compreende a dificuldade de Tomé Não o trata com severidade E o apóstolo sente-se tocado interiormente Com tanta benevolência E é assim que, de incrédulo Se torna crente E faz a mais simples e bela confissão de fé Meu Senhor e meu Deus É uma bela invocação Podemos adotá-la e repeti-la ao longo do dia Especialmente quando experimentamos dúvidas e escuridão Como Tomé Na paz de Jesus Cristo eu viverei A paz de Jesus Cristo eu levarei Eu sei que Ele veio pra nos ensinar O jeito mais perfeito de realizar A paz que este mundo não consegue dar Na paz de Jesus Cristo eu viverei A paz de Jesus Cristo eu levarei Eu sei que Ele veio pra nos ensinar O jeito mais perfeito de realizar A paz que este mundo não consegue dar Por isso eu junto a minha voz A todo aquele que luta pela paz Por isso eu peço ao meu Senhor que me ilumine Que eu possa ser capaz De semear sementes boas De respeitar outras pessoas De ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar Por isso eu junto a minha voz A todo aquele que luta pela paz Por isso eu peço ao meu Senhor que me ilumine E eu possa ser capaz De semear sementes boas De respeitar outras pessoas De ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar Por isso eu junto a minha voz A todo aquele que luta pela paz Por isso eu junto a minha voz Por isso eu peço ao meu Senhor que me ilumine Que luta pela paz Por isso eu peço ao meu Senhor que me ilumine E eu possa ser capaz De semear sementes boas De semear sementes boas De respeitar outras pessoas De ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar De ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar Te ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar Rezemos Mãe da Igreja e da Misericórdia Ajude-nos a descobrir essas três ações da misericórdia divina em nós Sob o teu amparo, desejamos prosseguir neste nosso ministério tão belo Por isso eu peço ao meu Senhor que me ilumine E eu possa ser capaz De semear sementes boas De respeitar outras pessoas Te ajudar e ajudar e ajudar O outro a se realizar Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio Amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Deus nos ama mesmo com as nossas imperfeições E morreu por nós na cruz para nos salvar Um amor que Marília Melo canta em sua nova música Imperfeito Não há valor algum Que pague o preço De me amar assim Tão imperfeitos Como teu amor por mim Pode transformar Tudo que eu ainda Preciso melhorar Ouça agora Nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas com MEP Muito obrigado A CIDADE NO BRAS onder